Bom dia, bom dia galera bruta, estamos chegando aqui para mais uma pescaria galera, hoje eu vou levar vocês para pescar comigo em um lugar diferente, primeira vez que eu venho pescar aqui galera, estamos aqui na cidade de Guaíra, lá no fundo da imagem lá, vocês podem ver lá que já estamos vendo o Rio Paraná, estamos chegando perto, vamos pescar debaixo da ponte Ayrton Senna, beleza? Se Deus quiser vai ter peixe na ponta da linha galera, acompanha o vídeo aí, beleza? Eu vou mostrar para vocês também o lugar que a gente vai fazer o desembarque do barco ali, mostrar a ponte, acompanha o vídeo aí que vai ter umas imagens top, beleza? Vamos para cima! Bom dia, bom dia galera, galera olha só que lugar top, chegamos aqui no porto aqui, estamos aqui na cidade de Guaíra, que nem eu mostrei para vocês no começo do vídeo lá, chegamos aqui no porto aqui agora, está vendo? É tipo uma vazante que tem aqui, ali ele desemboca no Rio Paraná, bem ali na frente ali, está vendo? Aqui a gente está no porto aqui em Guaíra, que lugar top galera, que lugar top, olha um pato aí, que lugar show, cara a gente fica, eu já fico doido para pescar nesses lugares aqui, já penso em pegar uns peixes já, mas deve bater uns peixes bons aqui, olha galera que top, olha o cara chegando aí com o barquinho, olha o opa! Olha que lugar para o cara pescar galera, aqui é uma vazante aqui, ali é o Rio Paraná, e aqui é a vazante, está vendo? Os caras guardam os barquinhos aqui dentro, e ali é o porto, ali é o porto, está vendo? Vai deixar os carros tudo ali, aqui eles cobram R$25,00 para deixar o carro no pátio, mas o cara cuida o dia inteiro do carro, fica bem filé aqui. Galera de Guaíra, um abraço para quem acompanha o canal, e aqui é a entrada galera, o cara apoiar ali a noite, pescar liberando aquele guapé ali, diz que bate bastante pintado aqui de noite. Aí galera, como é que é o esquema aqui para desembarcar, aqui o piada pousada ajuda a fazer o desembarco, o cara fica só de boa aqui. Esse é o companheiro que está comigo, olha os frangão aí, esse aí com uma polenta, você está doido. Eita bichiguinha, está dentro da água lá a Moscose, esse é o corcelzão, eu já não conseguia subir não. Aí ó, já está na água, agora vai atrás das brutas galera, esse é o companheiro que está comigo hoje. Show hein, você está doido, olha os frangão aí ó. Galera, estamos saindo aqui, já estamos na água, já ponhamos o barco na água que nem vocês viram ali. A ponte lá, é lá de baixo que a gente vai fazer pescaria. Que top, olha o companheiro que está comigo aqui, aí barba. Para cima, para cima. Se Deus quiser, vai bater uns peixe bons aí galera, acompanha o vídeo aí que vai estar top demais, vamos para cima. Olha aí galera, as margens do Rio Paraná, a gente vai fazer a pescaria debaixo daquela ponte ali, Ayrton Senna. 3.600 metros de ponte, é grande hein. Galera do céu, olha essa imagem, que lugar top velho. Deve ser uma draga isso ali, não é? É uma draga. Draga né. Olha aí o tamanho da ponte aqui, dá para você ter noção mais, está vendo? Ela começa ali ó, aí essa ilha aqui esconde ela um pouco e para lá o tanto que tem ainda velho. Rapaz, a gente passa em cima da ponte ele aí para o Paraguai, a gente fica vendo essas águas e hoje está aqui, que sensação incrível hein. Galera, aqui onde a gente está é o Paraná, ali na frente ali é Mato Grosso e lá na frente lá onde está vendo aqueles prédio lá, é só do da Guairá, Paraguai já ó. O lugar é top demais. Aqui a gente já está escolhendo o ponto de pesca, está vendo aqueles barcos poitados ali ó, já está tudo pescando. Para cima aqui ó, ali é a ponte ó. A gente vai estar fazendo para baixo da ponte aqui. Tem bastante seva, eu acho que deve ser seva, tem bastante galão amarrado aqui. O companheiro já está vendo no sonar aqui o poço mais fundo para a gente estar fazendo a pescaria aqui, parando no lugar certo. Galera, estamos aqui no ponto de pesca, já apoitamos o barco, estamos ajeitando os equipamentos e mesmo procedimento de lá do Rio Paraná onde a gente pesca. Os dois cevadores já estão na água, já soltamos um de cada lado do barco, os dois já estão na água. No cevador a gente colocou milho azedo com quirelão, beleza? Agora vamos soltar os equipamentos na água e ver o que pega, beleza? A água está um pouco suja, está mais amarela do que a gente achou que ia estar, mas vai bater peixe bom sim. Acompanhe o vídeo aí que vai estar top demais. E aqui é o seguinte, de repente bate um peixe só, mas se pegar também é bagaceira, chicote estrala. Acompanhe aí, mas vai bater mais de um se Deus quiser, beleza? Vamos para cima. Galera de céu, chegamos agorinha, soltamos as traias na água, o companheiro travou aqui já. Passa água, meu parceiro? Não, você vai precisar não. Precisa não? Não. Ui, rapaz, o tamanho da piaparinha. Pequena, mas já está encostando. Opa, já começou a dar resultado. Que top, hein, barba? Aí sim, hein? Que show, galera. Aí para você ver o lugar que nós estamos. Nós estamos com quatro varas. Olha lá a piaparinha, olha o tamanzinho, cara. Bonito, hein? Aí, ó. Show. Top, hein? A primeira. Show. Olha lá a ponte lá, galera. Galera, ó, para vocês verem, ó. Mas aí está uns 200, 300 metros para baixo da ponte aqui, ó. Ponte Ayrton Senna. É o dia inteiro o barulho de caminhão passando. Vamos continuar a pescaria, beleza? Deixa eu botar o negócio aqui. Ah, beleza. Olha, cara, coisa linda a coloração, ué. É por causa da água. A água? A água. Quando a água está meio suja, ela perde aquelas pintas dela. Ela fica mais clara. Entendi. Por causa da água gelada, você fala. Não, a cor da água. Ah, a cor da água que está mais amarela, né? Mais suja. Cara, linda, hein, cara? Olha a coloração. Dá bem viva, né? Bonita a piaparinha. Foi pegando no milho, barba? No milho. No milho, né? Na vara da pingadinha. Soltar lá, ó. Foi para a vida. Show, show, show. Galera, bateu um aqui agora. Ih, vocês sentem passando umas pedras, barba. Ah, escapou, galera. Escapou. Coisa de novo, velho. Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui. O companheiro falou assim que às vezes enroscou no meio do dente do peixe. Olha aqui, quebrou o anzol, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês verem, ó. Quebrou a ponta do anzol. E não era peixe grande, barba. Eu acho que nem medida dava a piapara, não sei. Às vezes ela é peixe e ela corre de lado. É, pode ser também. Pode ser. Mas caramba, galera. Olha para vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Quebrou a pontinha do anzol. Um chinú número 5 esse aqui, ó. Caramba. Mas vida que segue. Vamos continuar aí que agora está encostando. Você viu, o companheiro já pegou aquela. Eu perdi essa agora. E o dia está apenas começando. Vamos para cima. Galera, olha o que nós temos de isca hoje aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, tenebro. E esse aqui é aquele bigatinho que dá no sapeixe, ó. Tá vendo? Eu acho que esse aqui já está morto. Mas é uma isca top para as piaparas também. O companheiro pegou uma piapara hoje e foi no tenebro. Foi no bigatinho de sapeixe, né, Barba? Bigatinho de sapeixe. Olha só. Só que hoje a água está muito fria. Olha aí, rapaz. Que é bigatinho. Esse é top, hein. Aí, galera. O companheiro acabou de se ferrar mais uma aqui agora. Rapaz, vocês precisavam de ver os pulos que ela deu na hora que fisgou. Que show. Olha, a varinha está dobrando bonita. Nossa, velho. Pulou de novo. Que show, velho. Passa igual a barba. Tá na mão. Deixa que eu pego aqui para você, ó. Você pega aí. Que show, hein, cara. Olha aí. Não deu a cara ainda. Essa é bonita. Olha a corda do selvador. Olha, galera. A varinha dobra, hein. A companheira vai ter que se virar sozinha porque eu estou filmando. Capricha, parceiro. Olha, rapaz. Bonita. Olha, galera. Aí, ó. Tá no passaguá. Show. Tá no saco. Tá no saco. Show. Olha que aparelho. O companheiro pegou. Bonita, hein, Barbando. Você vai medir ou não? Não dá medida, né? Tem uma reguinha ali, não dá? Não tem? Vou medir ela. Mede ali para nós ver quantos centímetros vai dar. Eu acho que vai faltar pouco para 40, hein. 38. 39 centímetros. Rapaz, eu conheço pescador que levava embora. Mas nós é consciente, né? Vai soltar a bicha que nós vai pegar maior. Linda, hein, velho? Linda a piapara. Olha a coloração dessa piapara, galera. Vai para a vida. Aí, ó. Filé. Show. Aí, galera. As varas estão na espera aqui. Nós estamos pescando com duas cada um. Uma na espera e uma na pingadinha. Beleza? Olha que barco que está aqui, ó. Está vendo, ó? Tem bastante barco para lá. O cara lá acabou de fisgar uma também, né? Vê ele mexendo com o passaguá agora. Para cá tem uns barcos também, ó. Está vendo? E a ponte lá, ó. Que lugar top. Vamos para cima. Galera. Galera. Peguei, galera. É peixe bom. E é o suba, irmã. E é o suba. Galera do céu. Tardezinha agora, hein? Acertei o peixe. É peixe bom, galera. Galera do céu. Agora o trem fritou mesmo, hein? No peito de frango, bárbara. Eu acho que é pior o suco. Ui, ó. Rapaz, chinuzinho. Frita, é para isso que eu vim. É para isso que eu vim aqui. Rapaz, chinuzinho 5 sem castor, galera. Ah, meu Deus do céu. Essa... Ele roscou. Ele roscou, bárbara. Soltou. Ah, esse rasgo quebrou. Bárbara, rapaz, o suco grande, hein? Dei soltar um bárbara. Vocês viram, galera? É muita pedra aqui. É muito filamento. O companheiro aqui também acabou de perder um peixe bom agora. Você vê? Fisguei aqui agora. O peixe está perando o barco aqui já, ó. Passou na pedra corta. Não tem... Não tem o que fazer. Cara, era bom, bárbara. Era pior o suco. Feito de frango, velho. Puta que pariu. Olha lá quem está fazendo o sol em bola, hein, senhor? Olha aí, galera. Que fim de tarde top aqui no Iguaíra, ó. Ó. Olha lá a ponte Airtão Sena, lá, ó. Vai estar uns 400 metros para baixo dela. Acho 300 metros por aí. Por do sol lá, ó. Só farta nóis. Estamos indo embora já. Galera, vamos finalizar a pescaria, beleza? Já vamos recolher as varas. É... Teve pouca ação, mas valeu a pena. O lugar é fantástico demais. Você está doido? Perdemos uns peixe bão. Não dá tempo de nada. O trem fisgue e já sai regaçando com tudo. Pescaria aqui é top, hein? Nós vamos voltar mais vezes aqui, se Deus quiser. Só que a temperatura da água tem que estar um pouquinho mais alta. Está muito fria a água. Está com 18 graus. Beleza? Queria agradecer você que ficou até esse ponto do vídeo, beleza? Se não é inscrito aí no canal, já se inscreve. Deixa aquele like. Um forte abraço. Fiquem sempre com Deus. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tchau.